Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 173 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos iguais a você a ingressarem nas universidades de todo o Brasil, através desse método, com certeza, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática na prova do Enem. E, consequentemente, você vai perder o medo, você vai perder o trauma que você tem dessas questões. Legal? Então, família, se liga! Caneta e papel na mão, sorrisão no ruído, sem quiri, quiri, corococó. Olho na tela. Vamos lá. Questão 173 da prova amarela do Enem 2020. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Somos uma família. Somos todos MPP. Então, vamos lá. Questão 173 na parada. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50 ou o método das marcações. Através dessa técnica, você já sabe o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às imagens, às da imagem abaixo. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Então, está aqui o nível de envasamento. Qual o esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada da imagem? Então, todo mundo já encheu alguma vez na vida uma certa quantidade de água em uma garrafa que tenha esse formato. Qual é a análise que você tem quando a garrafa tem esse formato? Aí, na sua casa, você pode fazer esse teste. Ela vai à altura da água. Ela vai aumentando proporcionalmente ao tempo, até um certo ponto. E quando a garrafa começa a se afunilar, o que acontece com a sua altura? Ela aumenta de uma forma bem rápida. Você completa a garrafa de uma forma bem rápida, bem agressiva. Parece até que você apertou um outro botão. Não, está caindo a mesma quantidade de água. Por quê? O diâmetro da garrafa vai diminuindo, vai se afunilando a garrafa e ela vai enchendo de uma forma muito mais rápida. A altura da água ali, ela vai subindo de uma forma muito mais rápida. E dá a sensação até que você aumentou a quantidade de água. Não, é a mesma quantidade de água. Só por que acontece esse fenômeno? Porque a garrafa vai se afunilando, vai diminuindo ali o diâmetro e, consequentemente, a altura aumenta de uma forma muito rápida. Então, vou traçar aqui uma linha imaginária, nesse ponto aqui. Para você entender o que está acontecendo. E vou traçar uma outra linha aqui no nível de envasamento. Aí, vamos lá. Temos dois momentos aqui. Até aqui, a altura, ela vai aumentando ali, realmente, de forma constante. Porque a garrafa, ela tem um formato cilíndrico. E ela vai aumentando ali, segundo o mesmo diâmetro. Então, o mesmo diâmetro, ali é a mesma base. Então, ela vai aumentando ali, a altura vai aumentando de forma uniforme. Então, o gráfico, ele vai ter esse formato linear, nesse primeiro momento. Agora, quando a garrafa começa a se afunilar, que é nessa parte aqui, quando a garrafa começa a se afunilar, dá a sensação que você até aumentou ali, o volume, a vazão de água. Você até aumentou, não. É porque está diminuindo o diâmetro ali, está se afunilando. Então, a altura, ela vai disparar, está se afunilando ali. Aí, dá aquela sensação, parece que você até aumentou ali, a vazão de água. Não, você não aumentou. É o formato da garrafa, ela vai se afunilando. E a altura, ela vai subir de uma forma, ela vai aumentar de uma forma muito mais agressiva. Ou seja, esse formato linear, vai passar a ter um formato exponencial. Então, do formato linear que ela tinha, ai, ai, esse xabum na caneta, toda hora é internet, cara. Então, desse formato linear que ela tinha, ela vai passar a ter um formato exponencial. Porque, devido ao formato da garrafa, que vai se afunilando, a altura vai disparar. A altura vai disparar. Ela vai aumentar de uma forma bem agressiva, e dá, como eu falei, aquela sensação. Parece até que você aumentou o volume de água. Mas você não aumentou o volume de água. É o estreitamento da garrafa. Você vai diminuindo ali o diâmetro, ele vai diminuindo e a altura vai aumentando. Então, olhando ali, o único que se assemelha a isso aí, a essa análise gráfica, é o da letra B, que mais se aproxima. Legal? Letra B de beleza, Marcão. Eu gostei dessa questão. Então, finalizamos aí a questão 173. Não tem muito o que falar. É uma análise gráfica. Para você que não acredita, você pode fazer esse teste na sua casa, se você tiver uma garrafa nesse formato. Até um certo ponto, a altura vai crescendo linearmente, de forma constante. Quando a garrafa se afunilar, parece que ligou um botãozinho. Né? Ela... E é a garrafa ali, né? Você pensa, caramba, parece que eu apertei alguma coisa ali. Não, porque ela está se afunilando. Ela dispara. Beleza? Então, está aí a solução da questão. Agora, eu quero falar com você, que está perdidão aí na prova do Enem, e tem o sonho de ingressar aí em alguma faculdade pública. Cara, está aqui a oportunidade, é o nosso curso do Enem. E esse curso, além de toda a matéria, de todo o conteúdo de matemática, você está levando dois bônus, tá? E ele está com um descontaço de 77%. 77% é o desconto do nosso curso do Enem. Se você ficou interessado, se você quer dar o próximo passo, se você quer fazer parte do grupo dos 5%, 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Se você realmente quer passar para outro nível, quer evoluir, quer entrar para o grupo dos 5%, manda uma mensagem para esse número do WhatsApp, 021-9702-99443. Você vai mandar a mensagenzinha, eu quero o Enem. Acabou. aí o Júnior, que é o nosso colaborador, o nosso atendente, ele vai te enviar o link do curso. Lembrando, o link do curso também está aqui na descrição. Ah, Marcão, já quero comprar, não quero informação nenhuma. Então, está aqui o link, está aqui na descrição. É só você pegar o link aqui e adquirir agora mesmo o seu curso específico do Enem. A oportunidade está aí, não deixe o tempo passar, não deixe o tempo passar, porque quanto mais tempo passar, é pior. É pior. Não adianta. Daqui a pouco é só ano que vem. Legal? Essa procrastinação que existe dentro de você. Amanhã eu compro, amanhã... Porque eu sempre falo isso para o aluno. Cara, mesmo que você não compre o curso aqui, você vai ter que comprar em algum lugar. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam e muito. Mas chega um ponto que você tem que dar o próximo passo e você sabe disso. É a hora de você investir na sua carreira de estudante. Então, está aí a oportunidade. Vem estudar com a gente e vamos juntos. Um monte. A sua aprovação. Uma nota máxima ali no e-mail. Legal? Então é isso aí, família. Muito obrigado. Deixe aí um comentário no vídeo. Deixe aí um likezinho. E, cara, matemática é o quê? Para passar. Insista, persista e não desista. Valeu, família. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.